Música O deputado Brazão recebeu o título de cidadão trihiense nesta segunda-feira em seu gabinete na Alerj A honraria foi entregue pessoalmente pelo presidente da Câmara de Três Rios e também autor da proposta Vereador Robson Souza, também conhecido como Robson Dentista Ele ressaltou que a homenagem foi votada por unanimidade na Câmara em reconhecimento a todo o trabalho desenvolvido pelo deputado Brazão Bem como pela parceria na implantação do núcleo de atendimento a criança e adolescente em Três Rios Ser uma pessoa também que foi muito de encontro aquilo que eu vivo, vi o família, o deputado sem ter demonstrado isso Não somente ele, todos os familiares dele E o mesmo tem nos ajudado no município de Três Rios Consigo levar um grande projeto lá que hoje realmente está ajudando muito famílias Que é o NACA lá Então nada mais justo, nada mais do que merecido A gente poder estar homenageando ele, perdão, com essa placa aí É uma homenagem cinzela, simples, humilde homenagem Mas eu acho que tem um peso muito grande quando realmente o parlamentar faz pelo próximo E esse é o deputado que eu conheci Que tem feito grandes trabalhos aí em prol daqueles que mais precisam O título de cidadão é uma das maiores honrarias municipais E é concedido a personalidades que apesar de não terem nascido na cidade Desempenham aí um papel fundamental no seu desenvolvimento O deputado Brazão agradeceu a homenagem E destacou a importância dessa interlocução do parlamento Com os demais municípios do estado A gente fica muito feliz com a família Brazão Quando a gente consegue encontrar parlamentares compromissados com a população Com as causas da população Está sempre aqui no meu gabinete buscando Sempre trazendo demandas aqui para que a gente possa ver Através do nosso governador Cláudio Castro Através de algumas secretarias Como ele falou também, nós conseguimos através da Fundação da Infância e Adolescência Levar o NACA para lá É um programa muito importante da violência doméstica Que acontece, que é uma vergonha até a gente falar sobre isso No mundo que a gente vive, no século que a gente vive Ainda existia violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher Então eu me sinto honrado aqui em receber esse título aqui Trihiense Desse homem Tão autêntico Certo? E compromissado com a população de Trerios Tchau Absolut Transcrição e Legendas por Quintena Coelho